Esquadrão inimigo rastreando sua posição. Olha a cara! Manda! Manda! Entendido. Fênix 2-3 na estação. Ataque a caminho. Impacto. Não deu. O tempo acabou. O contrato falhou. O contrato falhou. Você perdeu o objetivo. Positivo. Pássaro a caminho da coleta do dinheiro. Vamos pegar o contrato de procurado. Bolsa pronta. Pássaro pronto pro depósito. Marcaram você como um alvo procurado. Se prepare. Carga a bônus. Distração saindo da A.O. Carga a bônus. Distração saindo da A.O. Resta segunda a bônus. Sost Carga. A CIDADE NO BRASIL 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 Ataque aéreo de precisão aliado a caminho Atenção, soldado! A CIDADE NO BRASIL 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 Autoreanimação aqui Mais sorte na próxima vez Forças de município está acontecendo A CIDADE NO BRASIL Vamos pegar o contrato de procurado Atenção, te marcaram com um alvo procurado Matei o desgraçado Continua com a agência Pega suas tripas do chão Atenção, soldado Porra, o contrato de procurado está pela parede e saindo seu inferno Não, chita na porra Solicitando reconhecimento aéreo Contrato concluído, você sobreviveu O inimigo está tentando extrair Intercepte Helicóptero de ataque inimigo na área Derrube ele e recupere o dinheiro Eu estou levando o tiro Está vindo aqui Está vindo aqui Está vindo aqui Movimentar cancela isso Não, 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 não Não, não, não Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.